E aí galera, tudo bem com vocês? Tô aqui trazendo mais um vídeo pro canal, mano Mano, e esse é aquele vídeo que eu falei pra vocês especial Que eu ia deixar todos os baús que eu ganhasse E as missões pra mim, né Fazer, abrir tudo aqui, mano Nossa, tô muito feliz, mano Mano, olha aqui Ah, mano Não vai dar pra ganhar o baú mágico Não vai dar, droga, que raiva, mano Não vai dar pra ganhar Eu acho que não, mas se der, mano Bom, galera, vamos coletar, galera P.E.K.K.A Ah, mano Ah, desbloqueada Ah, não deu, galera Que droga, mano Pô, mano, é a bruxa Não precisa com a P.E.K.K.A Agora vamos no baú de prata Cervos, mano Ah, não vou corredor não Ah, mano Baú da coroa Nossa Tudo bem Tesla, boa Uma bosta Boa, tá bom Level 5 e... Eita, foguete Level 4 Tá bom, tá bom Agora é um momento Sério Mano Eu nunca Abri, mano Um baú de prata Vai ficar marcado Nossa Todo dia eu vou ver esse vídeo Agora Abre Nossa, mano Nossa, que conta de ouro Ai, corredor Corredor Tudo bem Caralho, mano Eu tava querendo muito essa carta Eu tava querendo muito essa carta Meu Deus do céu Corredor Finalmente Ai, corredor Ai, finalmente, mano Gente, vocês não tem noção De quanto tempo eu queria esse corredor Meu Deus Uou Mano Nossa, velho Mano, eu completei Nossa, mano Nossa, velho Nossa Mano Mano Ah, não Sério Sério Mano Na moral Caraca Lendária Meu Deus Caraca, moleque Isso Mano Civil Lendária Ai, mas o corredor Leveu dois Ai, caraca Moleque Tô muito feliz Será que vai vir? Ah, pica Caralho Pica Ah, pica Moleque Ah, não Mano Mano, parei 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 Eu parei Eu parei Moleque, eu parei Mano, eu tava querendo muito essa carta também Qual a última? Nossa Bruxa Leveu dois Mano Mano Meu Deus Do céu Baú super Nossa Mano 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 A P Car Meu Deus Mano Na moral Nossa, Bruxa Leveu dois Caraca Nossa Pra você B Esse aqui Esse Da Arena 8 Tá muito bom Você B Tem uma coisa Que ele ficou falando Pra eu não fazer batalha É Um versus um Bom É porque Eu não sei jogar muito Tá ligado? Mas Tipo assim É Tipo Eu tô só com Cento e noventa e sete Certo? Se eu jogar um contra um Eu passo pra Arena 13 Eu acho Então Por isso que eu não queiro arriscar Entendeu? Aí eu fico fazendo batalha dupla direta Nossa Entendeu, cara? Então é para disso, tá? Nossa, bala de fogo vale a pena Foguete também vale muito a pena Mano Do céu Mano Ordem de ser Mano Bárbaro Opa Bárbaro Level Level 100 Feio Mano A PECA Ah Mano Tá, vai Acabou Nossa Velho Mano Eu vou montar aqui Sei lá Vou montar Vou deixar a PECA Não Mano Tipo Tchau Mano Caraca Mano Vai ser o deck Muito foda Nossa Nossa Mano Eu tô muito feliz Tô muito feliz Mano Meu Deus Mano Que difícil de andar Nossa Minha felicidade é lá Pro céu É Mas não é assim Ser com o primeiro Bom Talvez Quem tem muita sorte Né Nossa Mano Nossa Corão super mágico Mano Tá tirando Ah Nossa Mano Velho Nossa Olha só Mano Esse deck Mano Meu Deus Do céu Mano Mano Eu vou Bora Fazer um treino Aqui Mano Eu não sei se é um deck Bom Ponto 48 Ponto Ponto 8 4 Ponto Mano Meu Deus Velho Olha só Mano Agora eu tenho um corredor Velho Ele tá level 2 Sem ir no corredor Mano Até que é level 4 Velho Eu quero que também tem Ah não Cara Não Esqueci esse treino Essa peca Mano Meu Deus Vou usar a peca Velho Vou botar Mano Vou botar A peca Vou botar Botei Botei a peca Nossa Mano Finalmente Tem a peca Velho Tô muito feliz Galera Nossa Ele ainda vai levar Mano O treinador Mais bom Do que eu Olha só Mano Eu Perder Para o treinador Mano Olha que vergonha É É o treinador Com esforço E cara Não Então Eu boto aqui Mas tiver que Esse corredor Aqui Nossa Que feliz A minha Felice Ai Bota A cura Se não Não ocorre Desse Tudo bem Pelo menos O coiro Deu Com Bota Aquela mini Peca Legal Só que Não tem Uma Fura Bom Até Esse Não Chega Nem Perto Já Matei E Conseguimos Galera Né Porque Tipo Nunca Vou perder Para o treinador Mentira Acho que Eu já Perdi Mas Mano Eu Não Sei Mas Mano Velho A felicidade Tá no ar Tá no ar Tá ligado Porque Mano A Peca Mano O Corredor Velho Tá de sacanagem Mano Não vou nem Falar Nada Imagina Se eu Peca Naquela Lá Carta É Peca Level 2 Nossa Aí 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 Mano Pelo menos Velho Tem a bruxa Level 2 Toma Galera Toma Posso falar Isso não Porque tem A bruxa Level Máximo Que é 8 Bruxa Level 7 Já 5 Mas Mano Minha felicidade Tá top Velho Que isso Nossa Mano Se vocês quiserem Apresentar pro clã Esse super céu Aqui Uma arena nova Tá ligado Nossa Que isso Eu queria falar Uma coisa Pra vocês Uma galera Aqui do clã Então Principalmente Esse B Aqui Vamos ver se ele é bom Ele tá na arena 8 B Bom Se você Tiver Vendo Esse Vídeo Aqui Tipo Assim Eu queria Te dar Minha conta Pra você Avançar Para a arena 5 Tipo Só Não sacaneia Mano Nem te conheço Tá ligado Você também Não me conhece Direito Eu sou uma Criança Tenho 12 anos Mano E mano Sério Se Tipo Assim Eu te Passar a Conta Por favor Mano Não sacaneia Minha conta Não gasta Dinheiro Deixa assim Só batalha Me deixa Na arena 5 E Eu entro Na minha conta De vez Só que Depois Que tu Passar a Conta Por favor Não Exclui Minha conta Porque senão Você vai Entrar Mano Não Mano Tipo Assim Eu nem Conheço Você Direito Mas Já Tô Confiando Mas Pô Mano Eu acho Que Não Mas Eu vou Ver Mano Mas Galera Voltando Mano Opa E Deve Ficar Um Barro Da Corolla Gente Vamos No Baú Da Corolla Aqui Vou finalizando Virem aqui Com a Imensa De uma Alegria Que eu tô Nossa Vou até Falar com meus Amigos Amanhã Que eles Sabiam Que ele é Muito A A A A Peca E o Corredor Tava Falando pra Ir direto E Finalmente Nossa Que Alegria Lembrei Um baú Gigante E Mágico Ainda Olha só Nossa Só faltava Super Agora Eu morri De alegria De Silvio Se lendário Nossa Silvio Se lendário Galera Vou até Irmão Aqui Deixa aquele Like Supremo Inscreve No canal Bora Se inscrever Se inscreve Na moral Valeu